Serviço Comissão de Avaliação do Impacto Ambiente para o Projeto Drenagem de Lilaran se halou durante o ano de Lima Nulunelaran, a foi o Ministério de Obras Públicas no Secretário de Estado do Meio Ambiente a que implementa o Plano Mestre de Saneamento Drenagem de Lilaran. O Projeto Plano Mestre de Saneamento Drenagem é financiado se o Millennium Silence Corporation o total orçamento da multidolar americano toco na Atos Rua. O Ministro de Obras Públicas atenta em presença do Projeto Drenagem de Lilaran importante teve esta uma bela segura comandade de Sira que se mudança climática, inundação no habitante de Sira Bela Moris e ambiente e da neve saudável. O sistema de drenagem de saneamento é dílio, minha presença é importante em Tevez, o problema de mudança climática e cria problemas em um ano. A nessa inunção foi na tarde, no mês de março, em Mestre de Lutã, teve fogo, estragos, danos para a infraestrutura, e foi um impacto, risco de vida social e da unha habitante seria de dílio. Os dílio-de-de, mas também tem território tomal. Néanmar, o plano importante, nesse ano, só o suído, plano sectoral, e a infraestrutura física, faz parte do plano estratégico, e o desenvolvimento nacional, a turê organiza para a vida, e veja, se é nessa inunção, hábitados, e veja ela, o seguro. Projeto de drenagem de l'Arané, Ministro de Obras Públicas, no secretário Estado, e o ambiente se implementa na zona oeste, leste no central. Também tem ninguém, e o processo será nesse, lá os hábitos de desenvolvimento, vai ver, a tu, emforaça para o seu voto, o dente vai, esplênsia ambiental, se é no ver potencial, podemos ver tudo, não, se vele, equipa técnica, e enzinha, se é no ver, a maia estudo, e vele, prevequedas, potencial, problemas ambientais, se recrutou, não, desenha, nem plano de mitigação, no CIRNB, e também, desenvolveu, diminuiu, e o impacto do CIRNB. Novo habitante, Hira-Cnebe, afetado, o projeto de drenagem de l'Arané, o governo planejou, onde distribui, ficha cadastrais, para a comunidade afetada, o CIRNB, onde o governo, belebuca a solução. Impacto ambiente, embe-semoso, e a implementação, o projeto de drenagem de l'Arané, o CIRNB, precisa, a lua, no muda, Husina Fatino, será seletan. Projeto, drenagem de l'Arané, a mudo, km 2.0, 0.5, no CIRNB, e a 0.5, e a canalização. Almeda Dusantus, Zayme Dusantus, Xiemen.